Bom dia! Que bom te encontrar aqui. Queria mesmo falar com você. Sabe que hoje de manhã o supermercado que eu compro enviou no meu celular uma promoção Leve 2 e Pague 1 do meu vinho favorito? Bacana, né? É que existe uma nova plataforma de comunicação no mercado que captura dados de cupons fiscais, identifica o perfil do consumidor e possibilita que o mercado envie promoções e descontos para o meu smartphone, além de informações de produtos. Ah, a propósito, deixa eu ver que queijo fica bom com este vinho. Queijo branco. Na outra ponta, há um portal onde o supermercado tem informações que possibilitam ele decidir a qual público ele vai direcionar uma campanha, além de medir a efetividade dessas ações. E possibilita que a indústria se comunique comigo no meu momento de decisão de compra. Como é que eu sei de tudo isso? Porque eu sou o Humberto Campos, sócio dessa plataforma, o HiMart.club. Ficou interessado na mágica, né? Me procurem. Tomem o cartão. Será uma honra receber. Até breve! Tomem o cartão. Tomem o cartão. Tomem o cartão. Tomem o cartão. Tomem o cartão.